Amigos, caros vereadores, Câmara Municipal de São Luís, imprensa, esse é um tema que, outrora, já foi muito discutido, sobretudo maturado e entrou numa linha de descrédito com a nossa população, a classe empresarial e os setores econômicos da nossa cidade. Sai uma nota de alguns setores, Agência Tambor, Aliança Palestina, Pluma, Associação de Agrologística, Centro Acadêmico de História da UFMA, Coletivo de Mulheres do Maranhão, Coletivo Disparado Maranhão, Coletivo Marginais, enfim. Eu, enquanto presidente da Câmara, esta mensagem, sobretudo, é oportuna e muito direta. O plano diretor não será devolvido comigo na presidência. Ele, amanhã, eu acatarei, receberei as informações da comissão de recesso, o relato, o relatório da comissão de recesso que passou, todo o recesso trabalhando. Seria uma falta de respeito com a casa, com os vereadores que ali estão. Eu peguei esse plano diretor e devolvi para a prefeitura. Eu compreendo, sobretudo, a sensibilidade de vida, a história da zona rural. Ela não pode se confundir com a identidade e ativismo político de alguns. Esse é o pior caminho, o caminho da afronta. Esse é o pior caminho, que não é o caminho do diálogo. Eu recebi. E, no outro dia, acaba de me botar uma foto com o prefeito Eduardo Braz, apertando a mão do prefeito, dizendo que eu estou de comum acordo com o prefeito. Todo mundo sabe meu posicionamento aqui. Absolutamente todo mundo sabe meu posicionamento. A cidade de São Luís sabe meu posicionamento. A Câmara de São Luís, hoje, ela tem independência. Não sento e não arredo uma hora para a Braz. Que ele esteja escutando aí. Não sento e não sigo a orientação de prefeitura. Sobretudo, deixo registrado aqui nos anais dessa casa que eu só atendo a próxima ligação do prefeito Eduardo Braz quando ele cumpriu o que fala com esta casa. Eu sou presidente deste poder e deixo registrado que, alguns dias atrás, há 20 dias atrás, eu recebi uma ligação do prefeito Eduardo Braz pedindo que a gente remetesse a esta casa o projeto de resolução dos professores que foi aprovado. E ele, eu acredito que, com os outros estilos de presidência, meio que pediu, falou sobre a emenda parlamentar de carnaval dos vereadores. Eu não, tudo bem, eu não vou à prefeitura, mas eu encaminho o vereador Marquinhos e o vereador Gaguinho. De lá para cá, nunca receberam um ofício dos vereadores. Os vereadores estão dentro das suas comunidades sem ajuda de emenda parlamentar. Quem está falando aqui é o presidente da Câmara, para o prefeito Eduardo Braz. Não foi liberado um ofício, os vereadores estão ajudando todas as comunidades. Porque, na hora de se perseguir em emenda parlamentar no Ministério Público, vereador é bandido, vereador é isso, isso, aquilo. Mas não sabe o que estão fazendo. Pode procurar aqui, no Instagram, de todos os vereadores. Se a cultura não tiver apoio dos vereadores dessa cidade aqui, a cultura estava meio que parada. Porque aqui não tem um. Até os que são evangélicos, ajudam dezenas e dezenas e centenas de retiros. Sobretudo, eu deixo esse registro aqui, que essa mensagem chegue à prefeitura. E deixo registrar para a cidade. Que não tem joguinho aqui de prefeitura, Câmara Municipal. Comigo na presidência, não. Não tem joguinho. O assunto é só um e o papo é reto. Desculpe a expressão, senhores vereadores. A expressão é até um pouco que chula. O papo é muito reto. Então, assim, o plano diretor da cidade, ele vai passar sim. Eu não vou devolver o plano diretor. Eu tenho um posicionamento fixo, assim como a maioria dos vereadores tem esse posicionamento. E se tivesse modificado ou aprovado, vai da ideia dos vereadores que aqui estão. São 31. Eu fui eleito para assumir a administração desta casa. Não foi o mandado de cada um. Cada um que sabe o que faz e o que representa. Nós temos vereadores de identidade da zona rural, de identidade da zona urbana. Nós temos médicos. Nós temos professores. Aqui a responsabilidade direta da população está aqui, representada por esses vereadores. Sobretudo, eu queria deixar registrado mais uma vez que eu não voltarei o plano diretor para a prefeitura. Esse plano diretor, se tiver de ser aprovado, vai ser aprovado nesta etapa. O que vai voltar para a prefeitura é o zoneamento, que vai ter que voltar para lá e depois vem para esta casa para que a gente decida sobre o zoneamento da cidade. Vereador Astro, parabéns. Vereador Dr. Gutenberg, parabéns. A toda a comissão. Vereador Chaguinhas, vereador Aldir, vereador do coletivo Nós, Jonathan, vereador Edson Gaguinho, parabéns. Desculpe se estou falando, falta algum da comissão? Não. Você foi acrescentado... Vereador Ribeiro e vereador Caconsita Pinto. Sim. Parabéns. Amanhã, em sessão extraordinária, eu acatarei o relatório de vocês e encaminharei o relatório para as comissões, para as devidas comissões. E, em tempo oportuno, assim que as comissões remeterem, eu não deixarei passar um dia sem pautar esta matéria aqui na casa. Parabéns, vereador Astro. Eu queria deixar registrado, desculpe o alongado tempo, mas era preciso deixar registrado este ponto, porque tem muita foto circulando aí na cidade. Eu de mandada com o prefeito da cidade, o prefeito da cidade no governo do Estado, e etc, etc. Quem tem que correr atrás de prejuízo não é a Câmara, é Eduardo Braz que se posicionou errado. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores.